Nós estamos na Estância Turística de Olímpia. Hoje acontece a abertura do FEPOL, o Festival do Folclore, nessa cidade que é oficialmente a capital do folclore. E você, acompanha comigo! Bom, aberta oficialmente o Festival do Folclore em Olímpia, uma noite linda e que é a primeira vez que o festival acontece quando Olímpia é realmente capital. A gente já considera faz tempo ela a capital do folclore, mas agora é oficial, né? É verdade, Malu. Muito obrigado pela vinda de vocês. A Olímpia era reconhecida, mas não era lei. Nós agora tivemos, em dezembro, o presidente da República se assolou uma lei do Congresso Nacional, que teve a participação do ex-deputado Edinho Araújo, do senador Aluísio Nunes como relatores, e hoje a Olímpia é a capital nacional do folclore. É o primeiro festival, muito nos honra e nos dá uma responsabilidade enorme por receber o Brasil inteiro aqui durante esses nove dias e perpetuar a cultura popular brasileira dos próximos anos. Eu sempre digo que Olímpia é uma coisa que só existe Olímpia, só Olímpia faz o que Olímpia faz. Olímpia com 50 mil, pouco mais de 50 mil habitantes, com o parque, agora o Hot Beach também, e o festival, com essa imensidão, gente de todo o Brasil aqui, Olímpia é um fenômeno. Eu acho que Deus nos permitiu essa felicidade, de ter um parque temático, como o Termas do Laranjais, que traz mais de 2 milhões de pessoas, agora o Hot Beach, que é outro parque maravilhoso, e essa tradição do folclore. Eu agradeço muito você trazer esse elogio, mas acho que Olímpia faz justo porque a população se dedica a isso, gosta de ser atenciosa, de receber bem, e gosta de vivenciar a cultura brasileira através do folclore. Quem acessar o site do Festival do Folclore vai ver que a festa não é só isso, né? A festa acontece no comércio, nas escolas, o ano inteiro com a preparação das crianças, né? Todo mundo dança aqui, todo mundo aprende, quer dizer, é uma coisa realmente real, né? Cada escola de Olímpia, as crianças escolhem um tipo de dança, de algum estado, e pesquisa e estuda ao longo do ano todo. Chega agora na semana do festival, há um festival infantil durante o dia, que as crianças apresentam uma espécie de competição entre as escolas, né? E a cidade também tem os grupos que ficam aqui nove dias, que vem do Brasil inteiro, que você demoraria uns três anos para conhecer, aqui em nove dias você vê, eles também se apresentam pela cidade, né? Durante o dia... Por isso, são nove dias de folclore. Como eu disse, é uma Olimpíada que acontece aqui em Olímpia, só que é a Olimpíada do Folclore. Aqui todos eles vêm durante uma semana. E vêm feliz, assim como a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada por vir. Eu que agradeço, vocês sempre serão bem-vindos, e a nossa cidade, ela levará adiante essa tradição nossa de cultuar o folclore brasileiro. O que é o que é o que é o que é? Eita, eita, o Lema é justiça, senhor. Eita, eita, o Lema é justiça, senhor. Doutor Selim, secretário de turismo, doutor... Olimpia é um fenômeno, né? É uma coisa de outro mundo, o que acontece nessa cidadezinha pequena. Uma vez eu brinquei no meio do nada, o olimpiense fica bravo. Mas é, no meio do nada, né? Acontece tudo. Olimpia é uma cidade pequena, nós temos 54 mil habitantes, mas recebemos 2 milhões e 100 mil turistas esse ano que passou. E vamos receber, pode ter certeza, maluco, dentro de seis anos estaremos recebendo 5 a 6 milhões de turistas na cidade. Então a cidade está sendo preparada, nós temos sorte, temos um prefeito muito dinâmico, que é um prefeito que trabalha e sabe, tem visão e tem futuro. Trabalha com planejamento estratégico. Então, ele está mostrando para todos como trabalhar e como fazer a melhor coisa para a nossa cidade. Realmente pequenininha, mas do coração muito grande, né, Manu? Vamos falar um pouquinho do festival. São 1.800 dançarinos. Ah, você dança também? Não, dançar não danço. Você não aprendeu na escola? Não aprendi na escola também, mas eu gosto de dançar também. Mas hoje eu tenho que me representar. A minha neta, a Laurinha, me representa em tudo. Ah, mas você dançou quando você estava na escola? Dancei também. Todo olimpiense aprende. Todo olimpiense aprende a dançar, né? Então, na realidade, a Olímpia, ela tem aquela característica. Esse festival do folclore é um festival que, com certeza, vai ser o maior festival do mundo em termos de folclore. Eu acho que já é. Hoje já é. Eu acho que hoje já é. Não existe uma marcação específica ou uma medição específica. Mas eu acredito que nós já somos o maior festival do folclore do mundo. Estamos preparados para isso. Você vê, passou um vídeo mostrando que a cobertura vai ser feita com cobertura tensionada. Vai ser uma coisa muito linda, vai ficar maravilhoso. Vamos ter um espetáculo a ano... O ano que vem eu acredito que nós estamos tudo cobertinho, tranquilo, com sossego e tranquilidade. E este ano nós estamos com 1.800 atores. Porque são atores trabalhando, fazendo trabalho, mostrando sua cultura. E um povo que não tem a cultura para mostrar não merece ser chamado de povo. É realmente... Então, é isso que nós preservamos aqui. Isso que a cidade de Olímpia preserva. Então, nós temos o turismo atuando fortemente. E as pessoas já vêm para a Olímpia, não só para ver o festival do folclore, como para ver as terras do Laranjade, terra de águas quentes. E o Hot Beach também agora, né? O Hot Beach, sem dúvida. O Hot Beach são os dois parques de referência. Mas existe o Mirante. E o Mirante também é um parque de referência. Praia Clube. São todos parques de referência. Então, na realidade, nós somos capital de águas quentes. O Termas, o Hot Beach, o Mirante e outros clubes pequenos que estão saindo. Então, para nós, isso é importantíssimo. A cidade tem o que oferecer. Então, Olímpia respira folclore. Olímpia respira águas quentes. E nós estamos aí. Obrigada, doutor. Muito obrigado a você. Obrigado, Luizinho. Obrigado. Ah, mas repete aquela frase que você falou no palco. Nas nossas veias... Então, em nossas veias correm águas quentes. E o nosso coração... E o nosso coração bate ao ritmo do folclore. Amanhã, pipoca, cante e cacurão. Vou ler tantos que não vou sair legal. Apanha, pipoca, cante e cacurão. Vou ler tantos que não vou sair legal. Apanha espigala no quintal. No verde, amarelo, no milharal. Apanha espigala no quintal. No verde, amarelo, no milharal.